Olá! A mais nova falácia do presidente Jair Bolsonaro foi proferida em seu discurso nesta terça-feira na Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro culpou indígenas, caboclos, a imprensa e ondas ambientalistas pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal. Nossa reportagem mostra como, na verdade, são as comunidades tradicionais das regiões afetadas que sofrem diretamente com os efeitos do fogo criminoso do agronegócio. Na entrevista central, o cientista político Vinícius Duvalli fala sobre o conservadorismo brasileiro personificado na figura de Bolsonaro. Eu sou Pamela Oliveira e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil O preço dos alimentos cresce no ritmo em que disparam os focos de incêndios no Pantanal e na Amazônia. Enquanto isso, a preocupação das elites brasileiras é a redução do Estado ao mínimo, sucateando os serviços públicos que atendem a população em diferentes áreas. Essa é a avaliação do editor da Newsletter.miguel Stedley. Vamos acompanhar. Embarque imediato O Pantanal e a Amazônia estão em chamas. O preço dos alimentos está disparado. Mas a gente não vê aqueles manifestos em defesa da democracia ou a formação de frentes amplas como a gente via no primeiro semestre. Será que a democracia não está mais ameaçada? Será que o Brasil voltou ao rumo correto? Não. É fácil de explicar. Por mais que as elites tenham diferenças eleitorais, que há diferenças entre o projeto bolsonarista, que é mais neopentecostal e militar, com outras facetas do projeto financeiro, há muita unidade desse projeto em torno da ideia que é retirar o Estado de todas as dimensões da vida, abrindo espaço para iniciativa privada. É bom lembrar que o desmonte da Conab que levou a essa crise alimentar começou no governo Temer. Assim como Ricardo Salles veio dos governos tucanos. E certamente, no lugar de Bolsonaro, outros governantes também incentivariam a impunidade e o avanço do agronegócio. Não é uma exclusividade desse governo. Nesse sentido, o que importa para as elites brasileiras é que o gato casse o rato, ou seja, destrua o Estado e persiga os direitos, independente de que nome ele atenda. E que em 2022, esse gato pode, inclusive, atender novamente pelo nome de Bolsonaro. Ao contrário do que disse Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, as queimadas no Pantanal brasileiro começaram em fazendas de pecuaristas. O fogo colocado em cinco propriedades rurais para abrir áreas de pasto chegou a destruir o equivalente à cidade do Rio de Janeiro, segundo o levantamento do repórter Brasil com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O fogo criminoso prejudica as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas na região. Na reportagem, Afonso Bezerra nos mostra quais são os impactos das queimadas. Trilhos do Brasil Tá pegando fogo no Pantanal? Enquanto o presidente Bolsonaro gargalha das queimadas no Pantanal e na Amazônia, o Brasil está em chamas e as comunidades tradicionais das duas regiões sofrem com as consequências dos incêndios. Durante o ano de 2020, cerca de 3 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo criminoso no Pantanal. Isso corresponde a 16% de toda a área da região. As consequências das queimadas nas comunidades quilombolas, por exemplo, afetam a sustentabilidade e a saúde das pessoas. Como destaca a militante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Laura Ferreira. Nós dormimos respirando fumaça, acordamos respirando fumaça. No lugar da chuva nossa, hoje, a nebrina que nós temos é a nebrina de fumaça. Então, isso tem impactado negativamente. Porque as pessoas estão com muitos problemas de saúde, problemas respiratórios, tudo ocasionado pela intensa fumaça. A situação é resultado de uma combinação de um período de seca severa, ações criminosas e a omissão clara do governo federal no combate às queimadas. Este ano, o Ministério do Meio Ambiente gastou apenas 0,4% do dinheiro disponível para ações de fiscalização e combate aos crimes ambientais. As chamas que ardem sob a conivência de Bolsonaro também atingem a Amazônia e se espalham pelo país inteiro. Na avaliação do ativista socioambiental Dione Torquato, a situação se agrava ainda mais pelo desmonte das políticas públicas em curso no Brasil. E isso é reflexo, claro, de uma questão estrutural. O problema para a Amazônia e para o bioma cerrado e outros biomas também, não está, no Pantanal inclusive, não está só na queimada e no desmatamento. Ele está num problema estrutural. Primeiro, essa questão do governo. É um governo que desconsidera que nós temos uma situação grave no Brasil hoje, que as queimadas trazem impactos ambientais e sociais muito grandes. Na parada cultural de hoje, a atriz Thais Paz indica uma banda de rock nacional que estimula em suas músicas reflexões sobre o nosso tempo. Parada cultural. Dando uma passadinha para indicar essa banda, banda Berg Menezes. É uma banda muito massa aqui de Fortaleza, como a gente fala. E esse disco em especial, Com a Sua Revolução, foi lançado em 2018. É um disco forte, traz muitas questões, tanto do próprio artista Berg Menezes, quanto dialoga com momentos políticos que nós estamos vivendo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a trajetória desse artista, dessa banda, procurar no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Instagram. Espero que vocês curtam bastante e sigam aí essa dica. As pré-candidaturas já estão sendo anunciadas por todo o Brasil. Nas eleições deste ano, candidatos progressistas têm o desafio de conquistar o eleitorado para barrar o avanço do conservadorismo e fazer frente aos retrocessos em curso no país. Por causa da pandemia, algumas mudanças nas eleições estão previstas. Quem nos conta é a repórter Camila Piazzesi. Nacional. No dia 26 de setembro, será dada a largada para a campanha eleitoral das eleições municipais de 2020. Por conta da pandemia do coronavírus, o calendário das eleições municipais foi alterado. Agora, o primeiro turno será no dia 15 de novembro e a segunda etapa, no dia 29. Mas, essa não é a única mudança. As alterações nos protocolos do dia da votação são também novidades desse pleito. Entre as medidas, o Tribunal Superior Eleitoral exclui a identificação biométrica para evitar o risco de contágio pelo coronavírus e as filas, conforme explicou a secretária-geral do Tribunal, Aline Osório. No entanto, o eleitor, ele continuará fazendo a sua identificação por meio de documento oficial com foto e para garantir a controlabilidade, a possibilidade de auditoria do voto do eleitor, se manteve a assinatura no caderno de votação. Essa assinatura do caderno de votação já era feita por muitas eleições e dá a segurança necessária ao processo eleitoral brasileiro. Outras mudanças também merecem destaque. O recebimento do comprovante de votação passará a ser facultativo. Para evitar contato, em vez de entregar o documento de identificação ao mesário e depois retirá-lo, o eleitor deve apenas exibir o documento oficial ou e-título, sempre mantendo a distância de um metro, conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde. Aline ressaltou que o Tribunal contou com uma consultoria de especialistas em saúde para realizar um protocolo completo de segurança aos brasileiros votantes. Isso envolve, primeiro, o fornecimento de materiais, álcool gel, para todos os eleitores usarem antes e depois de votar. Bolsonaro se aproveitou do auxílio emergencial, que foi fruto da luta da oposição para conquistar uma parcela da população que não confia em seu governo, e que foi afetada diretamente por suas políticas de austeridade fiscal. Esse é um dos elementos que compõem uma possível ampliação do apoio ao presidente. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversou com o cientista social e pesquisador Vinícius Duvali. Entrevista Central Hoje a Entrevista Central conversa com Vinícius Duvali. Ele é doutor em Ciências Políticas pela USP e é estudioso da nova direita no Brasil e da interface entre a política e a religião. Vinícius, agradecemos sua presença. Doutor Vinícius, pesquisa do Poder Data, do portal Poder 360, afirma que Bolsonaro venceria quaisquer outros opositores em um eventual segundo turno em 2022, exceto o presidente Lula, com quem ele empataria. Diante dessa tragédia toda ocorrida no Brasil, na pandemia, como o presidente Bolsonaro ainda oferece tão bons índices de aceitação na população? Pelas pesquisas que a gente anda fazendo, a gente vê que uma parte da população considera que o Bolsonaro é autêntico, ele é verdadeiro, ele é sincero e acaba apoiando ele por conta disso. Ele constrói um marketing anti-marketing e isso, de certa forma, funciona para uma parcela da população que está desiludida com a política e acaba caindo nesse conto. E me diga uma coisa, você considera que o auxílio emergencial é o principal fator desse atual resgate de popularidade que o Bolsonaro tem tido? Olha, Juntas, é um dos fatores, certamente. Quando a gente fala em programas de transferência de renda, programas que estão afetando a materialidade, a vida das pessoas de forma muito imediata, isso, obviamente, surge um efeito. Só que a gente não pode colocar simplesmente na conta do auxílio emergencial, porque quando a gente vai ver os dados, ele cresceu em todas as faixas de renda, e não só entre quem recebe auxílio emergencial. E tem outras coisas que aconteceram nesse período. A pandemia fez com que as pessoas, ao longo do tempo, elas não conseguissem ficar em casa. Na verdade, o governo fez isso, certo? O governo não deu condições para as pessoas ficarem em casa. E as pessoas foram, aos poucos, tendo que sair para conseguir ganhar o seu ganha-pão, para conseguir manter suas condições. Então, o discurso do Bolsonaro foi, ao longo do tempo, fazendo mais sentido para as pessoas. Além disso, esses últimos meses, o Bolsonaro moderou o seu nível de confronto com as instituições, e se aliou ao centrão. Então, o conjunto dessas coisas todas fez com que ele tivesse essa popularidade aumentada. Você acredita que Bolsonaro apostou na normalização das mortes na pandemia? Ele apostou de que a população poderia se acostumar com tudo que aconteceu durante esse período aqui, seis meses de pandemia? Sem dúvida, Jonathan. Eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo, esse movimento, tem a morte como um dos eixos centrais. Tem a devastação do Brasil como um dos eixos centrais. Ele mesmo falou, quando ele assumiu o poder, que ele queria destruir, não construir. Primeiro, ele tinha que destruir, ele disse. Ele quer destruir as bases da democracia brasileira e do parco estado de bem-estar social que a gente conseguiu inserir na sociedade, certo? E ele tem como modelo uma sociedade militarizada e que economicamente funciona cada um por si, ou seja, que cria uma condição de precarização do trabalho muito grande, muito forte. Vinícius, você falou uma coisa interessante. O presidente, de fato, diminuiu suas declarações violentas contra minorias, seus ataques a jornalistas. Você considera isso uma moderação de Bolsonaro ou estratégia para ganhar votos agora nessa eleição 2020 e, consequentemente, em 2022? Olha, eu considero que isso foi uma adequação da sua estratégia às imposições de outros poderes a ele. Ele viu que o poder judiciário, principalmente, estava lhe criando problemas e isso começou a ficar mais sério justamente quando encontraram o Queiroz, Cef, e daí ele assumiu, teve que assumir uma postura mais moderada. Mas isso também compõe essa estratégia geral do bolsonarismo e do presidente enquanto ator político de agir esticando a corda e soltando, esticando a corda e soltando, se movimentando a todo momento. Isso gera mobilização da sua base e cada vez que ele faz um recuo, a gente fala, nossa, ainda bem. E essa atitude dele é normalizada. Daí ele pode esticar a corda novamente um pouco mais fundo do que ele fez na atitude anterior. Então essas estratégias de rápida movimentação, de se manter sempre mobilizando o seu eleitorado. Eu fico por aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Basta seguir o nosso Instagram. Arroba Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil. A rede de comunicação dos movimentos populares. E aí E aí E aí E aí E aí E aí